Fala galera, tudo bem? Meu nome é Aloysio Neto, tenho 26 anos, estou finalizando minha graduação em Engenharia Civil pela Feis Unesp. E respondendo a pergunta de vocês, se apenas eu pudesse liderar as mudanças que a Suzano faz pelo mundo, o que eu priorizaria seria a inclusão e a diversidade. A própria Suzano tem programas que priorizam isso, como por exemplo, plural, diversidade e inclusão. Trazendo isso um pouco para minha realidade, contando um relato, eu estou acabando de voltar de um programa imersivo chamado Estágio Visita do Criar Jovem. E para mim foi muito bacana e enriquecedor algumas experiências que eu tive lá. O mais bacana disso foi que nesse evento e no grupo que eu estava, existiam pessoas de diversos locais com culturas diferentes, convivências diferentes, com orientações sexuais diferentes, com visão de mundo diferente. Então eu acredito que essa diversidade acabou se tornando, trazendo para o grupo uma sinergia, ajudando assim no crescimento e no desenvolvimento de novas ideias e na dinâmica ali do dia a dia e das atividades que foram propostas pelo CREA São Paulo. Então era basicamente isso que eu tinha para falar. Espero encontrar vocês na próxima fase. Um abraço.